A gente volta a falar ao adeus a Domingos Montanher com a repórter Janaína Lepre, porque foi um sábado triste, né, de despedida, de dor. E a Janaína tá lá no cemitério da Quarta Parada, na Zona Leste, onde o ator foi enterrado. Janaína. Foi isso mesmo, viu, Michelle? Olha, era um clima de consternação geral, geral. Inclusive, as pessoas que vieram aqui ao cemitério pra tentar acompanhar ainda que do lado de fora, tentar se despedir ainda que do lado de fora do cemitério, elas foram extremamente respeitosas, com a dor da família, aplaudiram, cantaram, rezaram, mas um clima muito triste, muito silêncio, inclusive, no momento do sepultamento. O enterro terminou por volta de meio-dia, na verdade, foi uma cerimônia breve, como queria a família. O velório começou às 9 horas da manhã no teatro Fernando Torres, no bairro do Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. Lá, muitos parentes, muitos amigos, atores, atores da novela, o ator Marcos Palmeira, outros atores do elenco, a atriz Camila Pitanga, foram até lá pra se despedir. Muito choro, muita oração. Artistas de circo também cantaram, se despediram. E o cortejo saiu dali do teatro Fernando Torres por volta das 11 horas da manhã e serviu aqui para o cemitério da Quarta Parada, onde foi feito o sepultamento. Michelle. Janaína, muitíssimo obrigada pelas suas informações. Boa tarde pra você, bom trabalho aí.